Querido devoto de Nossa Senhora Aparecida, como é bom reservar o momento para rezarmos juntos o Santo Terço, esta devoção tão especial presente no coração de cada um que ama a Mãe Aparecida. Deste mês de setembro, nós estamos rezando pela Rede Aparecida de Comunicação. Por isso, nos encontramos hoje aqui no espaço do Portal A12, que faz parte da Rede Aparecida de Comunicação. O Portal A12, neste ano, está celebrando dez anos de sua criação, que evangelizamos através da comunicação digital. Por isso, hoje, alguns colaboradores do Portal A12 estarão rezando conosco este Santo Terço, representando toda esta equipe que se dedica para levar a mensagem do Evangelho, as bênçãos da Mãe Aparecida a todas as pessoas através do A12. Então, fique conosco e vive este momento especial de oração. E para estar rezando conosco, alegre, feliz presença da Bianca. Bem-vinda, Bianca, ao Portal A12. Muito obrigada, Padre Camilo. Obrigada a você que está aí do outro lado, também juntinho com a gente, rezando sempre. Aliás, Padre Camilo estava falando que estamos em setembro, agora rezando pela Rede Aparecida de Comunicação. Em especial, neste terço, nós vamos rezar com os colaboradores do Portal A12.com. E o nosso querido Papa Francisco sempre diz que a gente precisa rezar também por os homens e mulheres que trabalham nos meios de comunicação para que o Senhor dê forças, para que sempre seja comunicada a verdade. E é exatamente por isso também que nós estamos rezando aqui. Resolvemos rezar com alguns dos colaboradores aqui no Portal A12.com. Mas eu quero rezar também nas suas intenções. Pois é, na intenção que você tem aí no seu coração. Sabia que você pode participar com a gente? É só você ligar no 0300 210 1210 e deixar suas intenções. Todas elas são colocadas aos pés de Nossa Senhora Aparecida no nosso Santo Terço. E realmente, né, Padre Camilo? É um prazer poder rezar neste momento em que a Rede Aparecida de Comunicação faz aniversário também, em especial hoje o Portal A12, fazendo também 10 anos neste mês de setembro. E é importantíssimo rezar para que também todos nós, nos meios de comunicação, sempre tenhamos esse compromisso com a verdade, né? A Rede Aparecida de Comunicação tem como objetivo evangelizar, mas sempre sob o olhar de Nossa Senhora. Por isso é momento de muita alegria para nós que trabalhamos aqui no Portal A12, você em sua casa, nos colocarmos sob o olhar de Nossa Senhora. É ela que nos ensina a comunicar Jesus para as pessoas com a sua mensagem de paz, alegria e esperança. Então vamos na fé nos unir neste momento bonito e elevar a Deus nosso pensamento, nosso coração, sempre através das mãos da Mãe Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, eu vos ofereço este texto que vamos rezar, meditando os mistérios da nossa redenção. Concedem-nos por intercessão de Maria Santíssima, vossa e nossa Divina Mãe, que alcancemos as graças necessárias para rezar bem esta oração. E dai-nos sempre a graça de recebermos de Maria toda a bênção e proteção do céu. Nós rezamos para alimentar a fé e a oração nos compromete a darmos no mundo e no trabalho o testemunho daquilo que o nosso coração acredita. Por isso, juntos, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, e na vida eterna. Amém. No primeiro mistério da dor, nós contemplamos um momento da agonia que viveu o bom Jesus. No Jardim das Oliveiras, pensando já na cruz, no patíbulo terrível, do Evangelho de São Lucas. Pai, se quereis, afastai de mim este cálice, mas não aconteça como eu quero, mas como vós quereis. Apareceu-lhe então o anjo do céu que o confortava. Entrando em agonia, rezava com maior insistência, e seu suor transformou-se semelhante a espessas gotas de sangue que caíam por terra. Quando meditamos a agonia de Jesus, nós recordamos que Ele veio e foi obediente ao Pai em todos os momentos, viveu a obediência da entrega da própria vida. Mas Jesus também, ao assumir a nossa humanidade, Ele experimenta as angústias, medos, que sempre estão tocando o nosso coração. E Ele reza a sua lágrima de dor, reza o seu sofrimento. Neste mistério, nós queremos nos unir a todas as pessoas que sentem no momento angústia, preocupação e medos. Saiba que no momento da dificuldade, Jesus está ao seu lado. E o amor que Ele oferece é força capaz de secar as suas lágrimas e revestir de esperança a sua vida. Padre, quem vai rezar conosco esse próximo mistério é a Rosane Pereira, analista web, que está aqui com a gente. Eu queria perguntar para a Rosane, porque quem está em casa pode às vezes não entender tanto assim de internet, até porque é relativamente novo, tem 10 anos o portal A12. Então, Rosane, o que é uma analista web? O que ela faz? Qual é o trabalho dela? É com construção de páginas e manutenção dos sites do A12, posicionando notícias e conteúdos de formação juntamente com artes. E que intenção você traz aí no seu coração para rezarmos o primeiro mistério? Eu rezo pelas mães que trabalham. Então, vamos rezar nas suas intenções, então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Oh meu Jesus, perdoai-nos, liberai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós No segundo mistério da dor nós contemplamos Um momento tão penoso Da flagelação Suplício doloroso Sem nenhuma compaixão Que sofreu o bom Jesus O Messias salvador Do Evangelho de São Mateus Pilatos disse Que mal fez ele? Eles gritavam Seja crucificado Vendo que nada adiantava e que o tumulto aumentava cada vez mais Pilatos mandou trazer água e lavou as mãos na presença da multidão Quanto a Jesus, depois de o mandar açoitar, entregou-o para ser crucificado Quando editamos a fragelação de Jesus, nós somos convidados a rezar em nosso coração a grandeza do amor Por nos amar, ele assumiu as nossas dores E a forma como Cristo se entrega na mão dos seus algozes é a bonita expressão do profeta Isaías Que diz, o inocente é condenado no lugar do criminoso E Jesus aceita sofrer para que a misericórdia do Pai possa tocar o nosso coração E nos dar de novo a possibilidade de recomeçar E Bianca, quem do portal agora vai rezar conosco este segundo ministério? Quem vai rezar com a gente é o Renan Oliveira, ele que é assistente de comunicação, padre E Renan, eu queria que você contasse para quem está em casa como é que é o dia a dia do seu trabalho Quais são as suas funções? Bom Bianca, aqui no portal a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo Ajudando ali, ajudando aqui Mas eu trabalho mais na parte de edição e captação de imagem de vídeo E para todas as editorias do site do portal mesmo Então quer dizer que muitas das imagens, das fotos Que quem está lá em casa, falou, vou dar um pulinho lá no portal A12 Muitas dessas imagens e fotos passam por você? Isso mesmo, não só por mim, tem uma equipe multimídia Que nós cuidamos aí dessa parte de imagens que todo mundo acompanha aí no portal E como é que é para você levar para tantos lares, para tantas casas Inclusive na palma da mão de tantas pessoas, né? Porque o A12 pode ser acessado também pelo celular, hein? Como é que é para você saber que está levando a evangelização para tantas pessoas? Ah, para mim é muito gratificante trabalhar aqui na casa da mãe É uma bênção que muitas pessoas aí pelo país todo, que sabe pelo mundo Gostariam de estar aqui, eu tenho esse privilégio de poder estar aqui todos os dias E que intenção você gostaria de colocar para rezarmos o segundo mistério? Ah, eu gostaria de rezar pela saúde da minha família e pelo fim aí da pandemia que a gente está enfrentando Por todos os pedidos de fé apresentados, a gente reza suplicando a intercessão de Nossa Senhora Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. No terceiro mistério da dor nós contemplamos A pessoa de Jesus, com espinhos coroados, dizendo ser um rei, não foi acreditado, mas foi injuriado, um Messias salvado. Do Evangelho de São Mateus Então, os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e reuniram todo o batalhão em torno dele. Despiram-no e o cobriram com uma capa vermelha. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe-á sobre a cabeça e na mão direita uma cana. Dobrando o joelho diante dele, zombaram dele, dizendo, salve, rei dos judeus. Jesus é coroado rei não na lógica do poder humano. Jesus é coroado pela grandeza do amor que faz a vida ser entrega e partilha. Quando, no momento de sua paixão, Jesus recebe uma coroa de espinhos, ele está expressando a solidariedade de Deus para todo o sofrimento humano. E, quando sabemos que Jesus também passou pela nossa dor, isso nos fortalece a vencermos as aflições deste mundo, contando sempre com a força que vem do alto. E quem, Bianca, vai rezar conosco agora o terceiro mistério? Quem vai rezar conosco é o Matheus Mussolini, ele que é também analista do web de conteúdo. Matheus, então, quer dizer que todo o conteúdo, ou parte do conteúdo que é publicado no portal, passa por você? É, eu sou responsável pelo site da TV Aparecida. Todo o formato da TV a gente recebe, transforma em uma linguagem para a web, para a internet. Então, a gente também faz conteúdos extras, como os vídeos, e cards, e fotos, para as redes sociais, assim como Facebook, YouTube, e também Twitter e Instagram. Agora, você falou de linguagem. Tem uma linguagem diferente, então, da TV para chegar até a web, para chegar até o portal? Tem uma diferença de linguagem que precisa ser adaptada? Isso, a gente também faz as adaptações para... É uma diferença, o que chega da TV é um público diferente da internet, que a gente utiliza mais links, utiliza fotos, utiliza cards, GIFs, então, a gente tem um leque bastante grande, assim, de opções para poder chegar ao usuário. Então, precisa ter bastante criatividade também para partilhar todas essas informações com quem está em casa e fazer com que eles tenham vontade de acessar cada vez mais, né? É, isso é um desafio diário que a gente tem, de tentar trazer tanto o usuário que está na TV para a internet e da internet para a TV, mas é bastante desafiador. Eu tenho certeza que você tem também algumas intenções aí no coração para poder colocar no terceiro mistério. Com certeza, pelas almas, pelas almas que se perderam durante essa pandemia, principalmente pela alma do meu pai, pelas famílias e por quem sofre. E todos esses pedidos, né, Bianca, rezados aqui no Espaço do A12, você que em sua casa está unido na fé conosco, todos os pedidos colocamos nas mãos de Nossa Senhora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós No quarto mistério da dor nós contemplamos, uma cena dolorosa no caminho do calvário Pobre mãe que vê o filho, sofrendo solitário, com a sua cruz as costas, o Messias Salvador Da profecia de Isaías Mas eram nossos sofrimentos que ele tomou sobre si Eram nossas dores que ele assumiu E nós o julgávamos castigado, ferido por Deus e humilhado Mas foi traspassado por causa de nossos crimes E esmagado por causa de nossas iniquidades Quando contemplamos a cena de Jesus caminhando até o calvário, carregando a cruz Nós somos motivados a saber que Deus conhece a nossa dor Deus sabe do nosso sofrimento Deus conhece a pesada cruz que muitas pessoas todos os dias precisam carregar Mas quando olhamos para a cruz de Jesus E o amor com que ele abraçou a cruz para nos salvar Então nós nos sentimos fortes para carregar também a nossa cruz Sabendo que a presença dele nos sustenta Diante do mistério da cruz que você possa estar vivendo Saiba que muito maior é o amor que Jesus te oferece Para que você continue caminhando E mesmo se uma dor vier a colocar você no chão Segura na mão de Deus, se coloca novamente em pé e volte a caminhar Bianca, quem vai rezar conosco este quarto mistério? Quem vai rezar o quarto mistério com a gente é o Vinícius Andrade Ele que é auxiliar administrativo Vinícius, entre tanta modernidade a profissão do auxiliar administrativo Já é um pouco mais antiga, mas extremamente necessária Para que tudo ande corretamente, não é mesmo? Sim, exatamente E como é que é a sua profissão, como é que é a sua missão aqui dentro do A12? Conta pra gente Eu cuido de toda a parte administrativa do A12 E em paralelo também sou secretário do Padre Camilo Então todas as demandas que envolvem financeiro, jurídico Tudo que envolve a questão de burocrática administrativa Sou eu que sou responsável e direciono para toda a rede do santuário Eu imagino que, obviamente, todas as responsabilidades do cargo que você carrega Você conta sempre com a Maria Ela vai sempre abrindo aí os caminhos e mostrando para você o melhor direcionamento, não é? Como é que é a sua fé, a sua devoção com Nossa Senhora Aparecida? Eu venho de uma família que é muito católica, né? E a minha avó também sempre nos ensinou Cultivar todo esse amor, todo esse carinho por Nossa Senhora Então isso para mim é desde pequeno E eu tenho o privilégio de trabalhar hoje aqui pertinho da mãe Então isso realmente é uma graça Sem dúvida nenhuma Aliás, a gente costuma falar bastante, não é Padre? Que somos todos escolhidos por ela para estarmos aqui também Então, sem dúvida nenhuma, você também, Vinícius Foi escolhido por Maria para estar aqui E escolhido também por ela para rezar com a gente o Santo Terço Que intenção você traz no coração? Eu quero colocar a intenção, então, a minha família, né? E todas as pessoas que ainda se encontram internadas por conta do Covid E a devoção a Nossa Senhora Aparecida nos leva, sim, a rezar Pedindo as bênçãos de Deus para a nossa vida Mas também a rezar pedindo bênçãos de Deus para tantas pessoas Que passam pelas mais variadas dificuldades Nossa Senhora nos ajuda, então, a viver a oração solidária Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós No quinto mistério da dor nós contemplamos O cenário humilhante de uma crucifixão De um Deus que, feito homem, não merece compaixão Mas que morre por nós todos O Messias salvador Do Evangelho de São João Sabendo Jesus que tudo estava consumado Para se cumprir plenamente a Escritura Disse, tenho sede Havia ali um vaso cheio de vinagre Embeberam de vinagre uma esponja E fixando-a numa vara Chegaram-lhe a boca Havendo Jesus tomado o vinagre Disse, tudo está consumado Inclinou a cabeça E entregou o Espírito Quando nos colocamos na cena do Calvário Para contemplar Jesus crucificado Percebemos que o Calvário não é um lugar De espetáculos e de coisas extraordinárias Ali existe o testemunho do amor verdadeiro Que está na capacidade de entregar a vida O próprio Jesus espera que nós, seus discípulos Tenhamos coragem de amar desta forma Não há maior prova de amor Do que aquele que é capaz de dar a vida Pela vida das outras pessoas Ao contemplarmos a cruz de Jesus Como cristãos Nós reassumimos também o nosso lugar Junto a Ele na cruz Vivendo no dia a dia A entrega por amor Porque somente se abraçarmos a cruz do Cristo Transformando nossa vida num dom de amor É que então viveremos o profundo mistério Da ressurreição E quem vai, Bianca, conosco Rezar este quinto e último mistério do nosso texto? Quem vai rezar com a gente agora A Padre Mia Chará também É a Bianca Souza Que é analista de Web Junior Bianca, eu queria que você explicasse Para quem está em casa Como é que é o seu trabalho aqui dentro do A12 Eu sou responsável pelo atendimento do portal A12 Eu recebo todas as demandas internas e externas Organizo e distribuo para as equipes Então quer dizer que todos os pedidos Que chegam de fazer alguma matéria Fazer algum conteúdo Passam também por você Isso mesmo Então eu imagino que muitas coisas vão surgindo Muitas curiosidades vão surgindo Muitas notícias vão surgindo A partir do que vai chegando até você Você então acaba sendo aí Essa antena que capta tudo isso Para chegar e dividir para todas as outras pessoas O que precisa ser feito, né? Com certeza E como é que você se sente trabalhando também Ajudando na evangelização, Bianca? É uma graça trabalhar na casa da mãe, né? Estar perto dela E fazer esse serviço todo Que a gente tem aqui dentro do portal Também por ela E que intenção você traz aí no seu coração Para rezarmos agora o quinto mistério? Gostaria de rezar pelas pessoas que estão desempregadas E pela juventude também Amém! E junto com as intenções da Bianca Tem mais intenção chegando para a gente Aliás, você pode participar sempre 0300 210 1210 É o telefone da casa da mãe Para você ligar e deixar suas intenções Rezar pela juventude como ela fez Rezar também pelos idosos Rezar pela sua família Aliás, a dona Rosalina Gomes da Silva de Jundia Em São Paulo pediu para que rezássemos Pela família dela Dona Rosalina, toda a família da senhora Será colocada aos pés de Nossa Senhora Aparecida Muito obrigada pela participação E a dona Ana Maria dos Santos De São José dos Campos, São Paulo Reza pela alma de Cecília Maria dos Santos Vamos rezar a dona Ana Maria Pela alma da dona Cecília também Que Nossa Senhora Aparecida Interceda nesse coração Que deve estar dolorido aí nesse momento Mas a vida é feita de tristezas E também de alegrias Estamos comemorando hoje Aniversário do cinegrafista que está aqui conosco O Carlos Aparecido Batata fazendo aniversário Então vamos colocá-lo também Aos pés de Nossa Senhora Aparecida É sempre bom, né padre? Poder celebrar o nascimento Celebrar o dom da vida É isso que Maria faz conosco Rezamos com Nossa Senhora E ela também abre o nosso olhar Para enxergarmos a importância da vida De cada pessoa que está ao nosso lado Seja no ambiente de trabalho No ambiente da família E também no ambiente da comunidade Todos esses pedidos Apresentamos com muita fé a Deus Através das mãos da Mãe Aparecida Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E encerrando mais um Santo Terço, e hoje com alegria rezamos aqui no Espaço do A12, junto com alguns colaboradores, e queremos pedir que Nossa Senhora continue derramando suas graças e bênçãos sobre este espaço aqui do seu santuário, e que consigamos, através da internet, levar a bênção do Pai do Céu para todos os nossos leitores. E louvamos Maria, a Mãe que rezou conosco, a Mãe que nos ensina a guardar a Palavra do Pai em nosso coração. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E o nosso muito obrigado a você que está aí do outro lado da telinha rezando junto com a gente. Afinal de contas, é sempre bom saber que nós temos quem do outro lado aí está unindo o coração junto conosco. Rezando, participando, partilhando a vida junto com a gente. Muito obrigada por fazer parte desse momento junto conosco. E é claro que eu gostaria de agradecer você que também faz parte da nossa família dos devotos. Nós só estamos aqui porque você cuida com tanto carinho de todos nós aqui. Você estende sua mão generosa todos os meses e por meio da doação faz com que todos os meios de comunicação Levem, propaguem a boa nova, propaguem a esperança, evangelizem. Então você também é um evangelizador junto conosco. Muito obrigada por fazer parte da nossa família. Caso você ainda não conheça essa nossa família, é só ligar no 0300 210 1210 E é claro também fazer parte dela juntinho conosco. Evangelizar a partir aqui de Aparecida. A partir aqui do Santuário Nacional. Afinal de contas, é sempre bom estar. Onde a mãe está, né padre? Isso mesmo, Bianca. Mês de setembro é o mês especial da palavra de Deus. E é Maria que nos ensina a escutar o que Deus fala, guardar no coração a sua palavra E praticar tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E o mês de setembro também é o mês de aniversário da rede Aparecida de comunicação. São 69 anos da Rádio Aparecida, 15 anos da TV Aparecida e 10 anos do Portal A Duas. E a gente agradece você que aí em sua casa se uniu conosco em oração. Agradecendo a Deus por poder usar as nossas mãos, o nosso coração, para continuar levando uma mensagem de fé para o coração das pessoas. Vamos então encerrar este nosso terço pedindo uma benção especial para todos que trabalham na rede Aparecida de comunicação. E hoje de maneira especial a todos os colaboradores aqui do A12. Pela alegria, pelo comprometimento e acima de tudo pela disponibilidade em levar através da internet uma mensagem de fé, amor e devoção para o nosso povo. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todas as pessoas por quem o seu coração rezou a benção do Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continue com a gente na TV Aparecida. Reze junto conosco. Leve cada vez mais a boa nova para todos os lares e todos os corações. Obrigada por rezar junto com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.